E esse grupo nasceu da vontade que eu via dos pais, das crianças, de ter um trabalho de culminância musical, artístico. Tu dicionavas na escola? Eu dava aula lá. Essa escola foi onde eu aprendi a ser professora. Foi no Santa Rosa de Lima. Falo com todo o meu carinho, com todo o meu afeto. E esse grupo que tu estás regendo até hoje, se apresenta aonde? Ano passado a gente fez várias apresentações, a última foi muito legal. Foi para o Sindicato dos Arquitetos. A gente faz as pessoas convidas, a gente vai lá e canta. É bacana, não tem custo. É um trabalho de educação musical, de formação. As pessoas que entram não fazem teste para entrar, entram e aprendem a cantar em conjunto. Essa é a ideia. E tu cantas dentro ou tu estás agora regendo de costas bonitinhas? Eu canto dentro. Eu estou junto com eles. Como cantora, junto, na hora da cantoria do geral, eu estou ou cantando com eles ou eu estou no teclado. Ou uma coisa ou outra. E como é que é escolhido o repertório? Geralmente a gente faz MPB, Música Popular Brasileira. Mas o repertório é escolhido. A gente tem feito, de um tempo para cá, pensando num espetáculo com uma costura, com um desenho. Então essas músicas têm uma dramaturgia, elas contam uma historinha. A gente está montando agora um repertório de amor, de relacionamentos. Não amor especificamente, mas todos os tipos de amor, todas as maneiras de relacionamento. Pode ser, a gente pegou, por exemplo, Vida de Cachorro, dos Mutantes, que é uma relação de amor entre dois bichos. Vamos embora, companheiro. São dois cachorros, um falando para o outro. A gente pega músicas do Lupicínio, a gente pega... Então, tudo assim, que fale de relacionamento, seja qual for. Então, esse repertório foi pensado dentro dessa linha aí. Pensado, costurado, alinhavado. Eu quero saber como é que tu tens costurado e alinhavado para que possam aparecer as tuas composições. Mas tu vai falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Tá certo. Aguardem. Continuamos conjugando verbos da primeira pessoa com Simone Raslan. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa, arroba, tve.com.br. Ou pelo nosso telefone. Trinta e dois, trinta, quinze, cinco, quatro. Simone, eu quero saber como é que tu tens tratado, se bem ou mal, as tuas composições. Eu sei que tu tens uma série de composições. Como é que tu tá mostrando as tuas composições? Nesse CD agora tem algumas, né? Nesse CD aqui? Então, no espetáculo tem? Tem, mas eu não me considero também compositora. Que coisa louca isso. Não, não me considero. Me considero mais educadora mesmo. O meu trabalho de composição é para teatro. Eu componho muita trilha para teatro. Então, eu sou muito assim, sentar, agora vou compor. Sentei para compor, eu não faço isso. Então, eu preciso ter um objetivo. Então, tá. Tem uma data X que vai ser a estreia da peça X. E eu preciso ter as canções dessa peça e o ensaio, a relação com as pessoas ali naquele ensaio. E preciso dessa música para isso. E a música sai porque ela precisa ter um momento para acontecer, entende? Agora, para tudo que eu vou compor, eu não tenho essa necessidade. E não acontece assim, de repente, pá, surge uma melodia. O que eu faço com isso? Acontece. Eu tenho guardado um monte de coisa. E como é que tu registras? Eu tenho um teclado ligado, MIDI, no computador. Então, eu vou para o teclado, ligo no computador e toco ali, canto ali. E tá, fico com uma gravaçãozinha já da canção, né? A partir de gravações. Tem muita coisa que eu escrevo também, assim, em core, que é um programa de computador para partitura, né? Mas eu não sinto necessidade de compor. Todo compositor, eu acho que ele precisa compor porque é uma ação de vida, assim. Ele precisa daquilo para viver. Eu não preciso disso para viver. Eu preciso estar com pessoas que querem aprender. Eu preciso estar... Esse é o meu lugar. Mas essas pessoas... Como é que tu lidas com a frustração? Porque as pessoas querem aprender até por aí. É. Né? Quer dizer, tem até o processo, eu quero aprender, mas não quero aprender. É, mas assim, quando a gente fala em educação musical, a gente tem uma coisa aí que é... Que são... Por que que eu não sei cantar? Por que que eu sou desafinado? O alejo, né? O eu não sei. Então, existe uma frustração prévia das pessoas. Quando elas procuram aprender, quando elas me procuram para cantar, para sair desse lugar de frustração, de calo, né? Elas já estão construídas para isso, assim. Elas já me procuram porque elas precisam desse conhecimento para ser melhor na vida, né? Então, assim, o que é que eu faço? Primeira coisa, todo mundo pode aprender música. Nós temos as células necessárias para isso. Nossa disposição física, orgânica, para aprender música, ela existe desde que a gente nasce. O problema é que ou eu desenvolvo, ou eu não desenvolvo, ou eu tenho uma trava no meio do meu caminho, que alguém, um pai, um professor, um tio, alguém da família me disse que eu não canto, dali eu parei. Parei mesmo. Então, assim, a criança com sete anos, ela desenha de um jeito. Se ela não continuar desenhando, a partir dos sete anos, ela vai continuar com desenho, com 41 anos, com desenho de sete anos. Ela não vai desenvolver esse processo. Na música é a mesma coisa. Então, é esse lugar que me interessa. Você nasceu essa afinadinha? Eu acho que eu não nasci afinadinha, não, porque a gente, eu não sei, meu pai nunca, minha mãe nunca me disse isso, mas eu tenho gravações, o pai cantava com a gente na infância, na primeira infância ali. Eu não tenho mais essas gravações, mas eu lembro do pai colocar para a gente, gravar a gente cantando, e eu cantava bem direitinho, cantava bem direitinho, era bem afinadinho, sim. Mas o meu pai gostava muito de música, ele cantava muito em casa, ele fazia questão de convidar a criançada da rua para fazer brincadeiras de fazer, de conta que ele era o Bolinha, ele era o programa do Bolinha, então ele fazia, o auditório era com ele, ele gostava muito disso. E aí ele brincava com a gente disso, gravava a gente. E tu foste ir para o piano por vontade tua ou porque todas as meninas tinham que passar pelo piano? Olha, eu acho, a minha família, a mãe e o pai são professores, né? E aí não tinha grana, porque os dois professores de escola pública, imagina a família não tinha grana, não tinha dinheiro, me lembro muito disso, da gente ter um terrenão na frente de casa, 40 metros de terreno, a casa era construída no fundo, aquela coisa, uma meia água que, quando eu tiver dinheiro, eu construo na frente, nunca construíram na frente, nada, está lá a casa. Está lá a casa? Está lá, melhorada um pouco, mas está no fundo do terreno. E esse terrenão na frente, a mãe tinha galinha, a mãe tinha horta, é dali que saía um pouco a comida de casa, assim, a gente não tinha essa grana, né? E eu me lembro de eu querer fazer balê, de eu achar lindo o balê, até hoje acho maravilhoso, eu gostaria muito de ter sido bailarina na minha vida. Mas não tinha grana para isso, né? Tinha grana para uma coisa ou para outra, e a mãe via que eu brincava muito de cantar e elaborar a música, de ficar cantarolando, inventando, chegava a chorar de felicidade com as coisas que eu criava, eu mesma me chorava de mim mesma. Te emocionava, isso contigo. E a mãe, então, disse, bom, então tu vai fazer piano, porque era o que tinha, né? Era a formação musical que a cidade podia me dar, era a aula de piano. Aquela coisa da formação da menina, bem dotada, né? Que vai casar com um fazendeiro, vai se dar bem na vida. Deu tudo errado, né? Eu saí de lá, não casei com um fazendeiro, vim fazer música, enfim. Mas foi por aí, a mãe viu que eu cantava, que eu gostava de música, que essa coisa das artes estava pulsante em mim. Tu te emocionavas contigo hoje, tu te emocionas com o quê? O que que te emociona? Olha, eu me emociono com muita coisa, eu me emociono com a minha filha passando no vestibular, para letras e licenciatura. Isso me emociona profundamente, eu acho que a gente precisa de professores, de bons professores, de sangue novo nessa área, sabe? A gente precisa pensar a educação como uma coisa muito grande, muito bonita de se fazer, voltar a ter esse papel, assim, de brilho do professor, do educador, daquele que está ali fazendo caminhos com os outros. E a minha filha, eu me emociono com isso, fico muito contente dela ter optado por licenciatura. Eu me emociono em fazer um CD aos 46 anos de idade. Eu me emociono em ter os cabelos brancos e aceitar que eles estão brancos. Eu me emociono com muitas coisas, eu me emociono com o conhecimento, me emociono lendo Foucault, eu me emociono. Muitas coisas mexem comigo ainda, que bom, né? Pois é, estudar mexe contigo ainda. Mexe muito. E tu estás hoje fazendo um curso dentro da universidade. Quando tu chegaste, chegaste imaginando uma universidade fantástica, e te surpreendeste negativamente. Hoje, essa universidade que tu encontras, tem alguma coisa a ver com aquela? Melhorou ou piorou? Olha, hoje a universidade que eu encontro é a universidade que eu quero. É aquela que eu procurei porque eu queria... A educação da URGS é um lugar que eu me acho em casa ali. Tem muita gente que era do Colégio Santa Rosa de Lima, da escola onde eu aprendia a dar aula, que está lá dentro. Então, é como se eu entrasse na escola que eu dou aula ali dentro, né? A educação da URGS é muito isso. E a educação da URGS é um mar de possibilidades. Tem vários caminhos para a educação ali. O foco é a educação, mas o teu conhecimento, o que tu traz da tua vida, cabe ali. Então, eu estou muito contente de poder voltar a estudar, de me dar esse prazer de ler de novo. Cabe e é respeitado e prestigiado? Cabe, é respeitado e é prestigiado. Sabe, assim, trabalhar com educação nas artes, educação. O ponto é a educação. A gente sai daqui da educação, mas eu vou trabalhar com formação musical de ator. Eu saio da educação e vou trabalhar com, sei lá, com a universidade. Como a universidade hoje... Todas as linhas de pesquisa que o pós em educação tem são diversas, né? E é uma diversidade de conhecimento aí. Simone, vamos voltar assim lá para a Rádio Esmeralda. Como é que é... Porque tu estavas preparando atores. Tu fazia parte de um conjunto musical que pretendia ganhar dinheiro tocando em bares. Chegaram a fazer isso? Fizemos, não, muito pouco, mas fizemos. Eu sei que a cantora deste conjunto seria a Adriana, né? É, é. Mas que morava em São Leopoldo e nunca cantou com vocês. Não, não conseguia chegar. Como é que aconteceu o Rádio Esmeralda? É, o Rádio Esmeralda foi por conta do Gustavo Finkler. Gustavo Finkler é músico, compositor, hoje mora em São Paulo. Que era então teu marido. Não, o Gustavo, ele tinha o grupo Cuidado que Mancha e tocava com a Adriana Marques. O trabalho da Adriana, que ela tinha um CD que ela gravou, que era sambas antigos, só anos 30 e 40 ali. Adriana Marques e Bando Barato pra Cachorro. Pra chegar lá na Rádio Esmeralda, eu vou explicar por que que o Gustavo Finkler foi o responsável por isso. Ele não, ele deu pra trás numa apresentação que a gente ia fazer em Canela. Ele disse, não, não vou. Aí a Adriana olhou pra mim e disse, Mônica, vamos junto, eu e tu? Eu digo, vamos. Fazer o repertório da Adriana, esse dos anos 30, Noel Rosa, Vadico, enfim. Tu no piano. Eu no piano, cantando, fazendo vocal junto, Adriana, a cantora. Vamos. Iki Gomes tava na plateia, Cláudio Levitin, o pessoal da música, tava todo mundo lá, era uma festa aquilo lá, era uma festa da música em Canela. E de CDs independentes. A gente fez aquele repertório com toda a nossa brejerice, a nossa felicidade de estar junto, de eu e ela sempre fomos muito próximas e gostávamos muito de estar junto e cantar junto. Sem o Gustavo, que era um trio. O Gustavo caiu fora, ficamos nas duas. Pronto. Aí o Iki viu aquilo e disse, Gurias, vocês têm uma química? Que bacana isso que vocês fazem. Foi a nossa primeira experiência de dupla. E deu muito certo, assim. A gente tava muito feliz fazendo aquilo ali, muito inteiras. Eu quero conversar com vocês. Quero chamar vocês pra fazer uma participação no Tangos e Tragédias. E eu, ai, nossa. Bom, aí a gente digo, bah, vamos fazer um show nós duas, Adri, vamos. Começamos a montar Amor de Parceria, era o nome do show. Que é o nome de uma música do Noel Rosa. E aí a Adri, assim, bom, se a gente vai mesmo, se o Iki tava falando sério, vamos ligar pra ele, pra ele fazer parte dessa história, gravar uma demo com a gente. O que é que tu acha? Quem deu a ideia foi o Álvaro Rosa Costa, meu marido hoje. Ele, assim, ó, o Iki toca serrote. Quem sabe ele põe um serrote na música. Aí chamamos o Iki, o Iki gravou. Dali, daquela gravação dessa demo do Amor de Parceria, o Iki nos chamou pra fazer o Tangos e Tragédias. A gente começou a se ligar mais nele, se aproximar do Iki. Naquela época do Tangos e Tragédias, ali, naquela temporada, ele disse Simone e Adriana, tem uma ideia, rádio, um programa de rádio. Querem fazer?